O gás natural poderia ser uma saída para os motoristas diminuírem gastos com os combustíveis, mas a falta de incentivos ainda é um problema aqui na capital. Seu Raimundo é taxista há 11 anos e quando colocava gasolina no carro, gastava em média 130 reais para rodar cerca de 100 quilômetros. Na tentativa de diminuir esse gasto, há quatro anos ele começou a usar o gás natural veicular. O que a gente tem em relação à gasolina, a gente tem uma economia de 50% a 60%, certo? Mesmo com o aumento que teve, é vantajoso, é muito vantajoso, com certeza. O GNV é mais barato que os outros combustíveis e também traz mais economia para quem usa. Mas além desses fatores, tem os benefícios ambientais. Ele além da vantagem econômica, ele tem essa vantagem de queima completa e além disso, a questão da redução da emissão de poluentes. Ele emite muito menos poluentes do que os outros combustíveis. O consumo do gás natural veicular aumentou 16% em relação ao ano passado, mas mesmo assim essa demanda ainda está abaixo do esperado. E um dos principais motivos é o valor dos kits que são adaptados nos carros, que custam em média 5 mil reais. Hoje vem 32 componentes do sistema dele. É um kit totalmente seguro, com válvula de abastecimento externa, com válvula de corte, válvula de alívio, central, bico, tubulação, suporte, cilindros. E o kit hoje não conseguiu baixar porque o kit é importado. Por isso, seu Salen escolheu comprar o kit pela internet e economizou quase 3 mil reais. É muito caro. Você pede pela internet, vai chegar com instalação e tudo, no máximo por 2 mil reais. Foi o que eu gastei na instalação, no equipamento e tudo. Em Manaus, cerca de 2.300 carros já são adaptados para receber o gás natural. E até abril deste ano, mais 150 veículos começaram a usar o GNV. Mas ainda é preciso mais incentivo. Nós encaminhamos uma indicação ao governo do estado, propondo que o governo do estado possa estudar uma forma de diminuir o IPVA para os veículos que utilizam como combustível o gás natural, o GNV. Isso é um atrativo. A gente entende que isso pode ser o diferencial para que as pessoas que detenham automóveis na cidade de Manaus possam ter isso como opção. Diferente dos outros combustíveis, o gás natural é calculado por metro cúbico. E hoje, em Manaus, existem seis postos que vendem o gás para os carros. E o gás também teve um aumento fora do normal, que caiu bastante a demanda e a procura pela convenção do sistema de GNV. A economia é de 20% em relação à gasolina. E através de um aplicativo da Cigás, é possível calcular quanto se economiza com o gás natural. Um incêndio na zona rural de Parintins deixou uma criança de um ano e seis meses morta e outra gravemente ferida. O corpo do pequeno Carlos Sotavara de Oliveira, de um ano e seis meses, foi sepultado na manhã de hoje em Parintins em meio à tristeza de familiares e amigos. Ele morreu vítima de um incêndio ocorrido em sua residência, na comunidade rural denominada Samaúma, distante nove horas de barco da sede do município. O incêndio foi provocado pela explosão de uma botija de gás na cozinha da residência. Carlos sofreu queimadura de terceiro grau. Ainda chegou a ser internado no Hospital Regional Jofcoen, na zona leste da cidade, mas não resistiu e faleceu ontem à tarde. Domingo, umas seis horas da tarde, eu estava jantando e ele estava perto de mim. Aí a mãe dele estava atando a rede para fazer ele dormir. Aí ela estava terminando de atar a rede e eu falei para ela, para o meu filho. Disse, meu filho, vai lá, deita lá com a tua mãe. Aí ele pegou e saiu de perto de mim. Aí nessa hora saiu o mangote do fogão, que é ligado na botija. E a botija estava ligada. Aí eu dobrei em direção à lamparina que estava acesa. Aí teve um incêndio lá e onde veio meu filho, veio a falecer. Além de Carlesso, seu vizinho, o garoto Edeilson Soares Aragão, de dez anos de idade, também foi atingido pela explosão da botija de gás. O pequeno Bedeilson segue internado aqui no Hospital Regional Jofre Comê. O seu estado de saúde é muito grave. Os médicos disseram para a nossa reportagem que o garoto sofreu queimadura de terceiro grau. Os familiares do garoto não têm condições financeiras para comprar os remédios para a sua recuperação. Queria pedir ajuda, né? Se não pudesse ajudar, porque geralmente ia precisar de remédio. Quem pudesse ajudar, procurasse ir lá no hospital. A festa do Cupuaçu é neste fim de semana em Presidente Figueiredo. E se você ainda vai ao município e não reservou hospedagem, é bom correr, porque restam poucas vagas nas pousadas e hotéis da cidade. A festa começa nesta sexta-feira. Várias atrações fazem parte das programações. De dia na Corredeira do Urubuí e à noite na Praça Central da cidade. As pessoas podem vir de forma tranquila, que elas terão aqui realmente seguranças, poderão se sentir bem, se divertir bem com a sua família. E tenho certeza que você vai voltar em paz, com vontade de voltar outras vezes no município do Presidente Figueiredo. Apesar da crise econômica que atinge o Estado, a expectativa é de que mais de 200 mil pessoas visitem a cidade. Por isso, para atender a demanda, esta pousada triplicou o número de funcionários. E olha que restam poucas vagas para o fim de semana. Nós vamos contratar ainda diarista para fazer o atendimento durante o final de semana, no período da festa. De acordo com informações do CATE, o Centro de Atendimento ao Turista, o município possui 23 hotéis e pousadas, o que equivale a cerca de 1.167 leitos. Mas há quem procure por mais tranquilidade e lazer para a família. Este parque aquático oferece chaléis e casas para grupos de até 16 pessoas. Hoje, eu posso te garantir, eu já estou com 90% da nossa hospedagem já concluída. O preço da hospedagem varia. O mais barato chega a custar R$ 180,00 a diária para duas pessoas. Já o mais caro, R$ 350,00. A atração nacional Léo Santana abre as programações na sexta-feira. E no sábado, o cantor sertanejo Gustavo Lima. A festa se encerra no domingo na Corredeira do Urubuí. A Confederação Brasileira de Futebol só vai divulgar os preços dos ingressos para Brasil e Colômbia em junho. As vendas começam no dia 11. Hoje, técnicos da CBF fizeram uma visita à Arena da Amazônia. O jogo marcado para o dia 6 de setembro ainda não tem horário definido, mas deve ser à noite. Os ingressos começam a ser vendidos no mês que vem. Os preços dos ingressos só vão ser divulgados um dia antes da abertura das vendas. E o torcedor vai poder comprar pela internet e também nos pontos fixos. Uma exigência do Estatuto do Torcedor. O gerente de competições da CBF disse hoje que a Confederação decidiu parcelar a compra em até três vezes. Os preços dos ingressos serão condizentes com a realidade. A gente tem acompanhado de perto os jogos que têm ocorrido aqui na Arena. Não será nada que fuja da realidade, porém, lembrando que é um evento de grande porte, é um evento de seleção brasileira, é um evento de alto nível, que envolve muitos craques, então é um evento que precisa ter o valor também dele. Os assentos não vão ser marcados. Hoje, técnicos da CBF e os organizadores do jogo em Manaus reuniram para acertar detalhes sobre segurança e infraestrutura. Estão tratando o jogo das alimentórias como se fosse um jogo de Copa do Mundo, então, portanto, o caderno de encargos aumenta muito. E uma grande novidade que não foi dito na coletiva, nós vamos receber 7% do recurso arrecadado do jogo. O modelo do ingresso é esse aí, e o torcedor vai poder guardar de recordação. Duas estrelas são esperadas, Neymar e Rames Rodrigues. A última vez que Manaus recebeu um jogo do Brasil pelas eliminatórias foi em 2003, contra o Equador. Em Manaus, existem prédios centenários que guardam riquezas e fatos históricos. Visitamos dois deles no centro da cidade, o Colégio Dom Pedro II e a Igreja de São Sebastião, que, apesar de encantar quem passa por eles, correm risco de desaparecer. Colégio Amazonense Dom Pedro II. 146 anos de história, quase um século e meio em pleno funcionamento no centro de Manaus. Por estes corredores caminharam e estudaram aqueles que se tornariam a elite da política amazonense. Muitos deles já falecidos, como o ex-governador Gilberto Mestrinho e o senador Jefferson Pérez. O conselheiro Josué Filho e o ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, são parte viva da história de uma das escolas mais tradicionais de Manaus. Muitas pessoas importantes, muitas pessoas da área da política, muitos médicos, muitos advogados, pessoas que, de vez em quando, vêm e renovam, vêm aqui e fazem esse retrato de que passaram por aqui. A gente também busca fazer um futuro promissor e estar expostos os nossos novos nesses registros. É, mas todo o acervo e as memórias estavam abandonadas no porão da instituição. O trabalho agora é tentar recuperar o tempo perdido. A gente tem aqui uma grande tarefa, que é tornar disponível essa documentação devidamente organizada, higienizada, para que futuros pesquisadores possam desenvolver trabalhos voltados que interessam tanto a história, a pedagogia, a arquitetura, porque envolve tudo isso. Documentos raros, alguns deles com mais de 140 anos, como este Diário Oficial do Amazonas de 1910, livros de portarias, atas da direção da escola, entre outros. Entre os inúmeros documentos centenários encontrados no Colégio Amazonense Pedro II, está este Livro de Ofícios de 1892. Nele tem o despacho do então governador Eduardo Ribeiro, que na época cobrava a presença do diretor e dos demais funcionários aqui no colégio. É um ofício aí curioso de 1892, não é porque, bem, o telefone ainda não era algo muito difundido, mas já estava, já existia em Manaus como um meio de comunicação. E ao que parece, o governador tenta ligar várias vezes e não há ninguém para atender o telefone, de modo que ele manda um ofício cobrando a presença dos funcionários no horário de trabalho. Um trabalho de recuperação e catalogação dos documentos é feito pelos historiadores. Esta sala vai servir como uma espécie de museu da história dos alunos do tradicional colégio estadual. Arquitetura de estilo neoclássico com elementos medievais e pintura italiana. Assim é a centenária igreja de São Sebastião. Mas toda essa riqueza guardada em cada detalhe corre o risco de se perder. As pinturas que cobrem o teto até o altar estão se deteriorando. Quando cai a chuva, sobretudo essas chuvas mais fortes, né, então tem inúmeras goteiras. E além disso, claro, a infiltração que acaba danificando toda a arte que tem nessa igreja, né. Quanto às intervenções que se podem fazer nesses bens, elas seguem uma série de recomendações e orientações que parte das técnicas de intervenção em bens tombados. Para não ver o fim da história, o Frei criou uma campanha para reformar a igreja. Toda a parte elétrica, muito antiga, começou a ser trocada. Mas ainda é pouco. Devido a sua deterioração, tanto da fiação quanto das inúmeras goteiras, né, ou seja, problema no telhado. Nós estamos, assim, nessa grande mobilização. Campanha de restauro da igreja de São Sebastião. Pelo ano da misericórdia, ajudem, ajudem a nós restabelecermos o São Sebastião, ou seja, a igreja de São Sebastião. Manaus esconde muitas riquezas, histórias que ultrapassam gerações. E para o futuro desfrutar do passado, precisa cuidar do presente. O Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. Até a próxima! O Jornal em Tempo pela internet fica por aqui.